A CIDADE NO BRASIL 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 Ele chegou Você está bem? Sim, mas eu não consigo voar Tudo bem A gente vai te tirar daqui Vamos tentar Mas consegue subir nós dois? Com certeza Acredita em mim Legal. Agora vamos logo. A água está subindo rápido. Se segura. Tudo bem. Subindo. Alves, está errado. Colin, você está bem? Eu estou bem. Vamos tentar de novo. Ali, você está bem? Eu estou bem. E você está bem? Eu estou ótimo. Vamos tentar mais uma vez. Colin! Só mais um pouco. Quer uma mãozinha? E aí, Roy? Você chegou bem na hora. Puste. Pessoal, eu estou feliz que estejam todos bem. Fique aí. Não faça barulho. Cleary! Finalmente achamos a dona da gatinha. Acharam? É... Que alívio. Cadê a gata? Bom, sabe... Ela desapareceu. Quê? Desapareceu? É... Isto pode ser um problemão, né? Ah, eu sei. Eu devia ter cuidado melhor dela. Me desculpe, Polly. Vamos dar um jeito. Por hora, se ela voltar, me avisa, tá bom? Tá bom. Ai, eu menti. Eu não acredito que fiz isso. Ai, ai. O que eu faço agora? Me disseram que a gatinha era a única amiga da Mary. Eu sei que o Spooky e o Cap são meus amigos. Não é tarde para devolvê-la. Mary precisa da amiguinha dela. Leite! Leite! Onde ela está? Leite! Não acredito. Ela está na máquina. Não acredito. Leite! A culpa é minha. Eu preciso de ajuda. Se acontecer alguma coisa com a leite, eu nunca vou me perdoar. Pode deixar a Cleaning. Ela vai ficar bem. Roy, desliga a força. Assim a máquina vai parar. Tudo bem. Pronto. Força cortada. Ellie, vamos usar o detector. Tá bom. Ah, eu achei. Ela tá presa numa peça. A gente tem que ir rápido antes que alguma coisa aconteça. Vamos desmontar a máquina. Boa ideia. Invertilha, gatinha, depois que Roy e eu desmontarmos a máquina. Ellie, vigie onde ela está. Pode deixar. A gatinha continua no mesmo lugar. Tudo certo. Tudo bem. Vamos erguê-la. Roy, tá pronto? Sim, eu estou. Tudo bem. Eu vou tirar você daí. Olha, leite. Trouxe o que você mais gosta. Está tudo bem. Pode sair. Ah, que bom. Quem é? Coco. O nome dela é Coco? Oi, Kleene. Olá. Me falaram que você cuidou muito bem da minha gatinha. Me desculpe. Ah, é mesmo? Então, Kleene, quer brincar com a Coco e comigo? Eu? É sério? Você deixaria mesmo? Claro, bovinho. Você quer subir nas minhas costas? Eu posso? É claro que pode. Vai ser divertido. Fizemos a escolha certa, deixando a gatinha com o Kleene. É? Eu estou contente porque os dois estão felizes. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto